Sou da folia Pode ver que todo meio A minha sina é montar em bicho cravo Francamente me amarro numa festa de rodeio Olê, 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 pião Eu sou alucinado por rodeio Me convida que eu vou Olê, 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 pião Eu sou alucinado por rodeio Me convida que eu vou Lá tem de tudo Tem morena e loirinha Tem cerveja de latinha Pra gente tem cheiro a cara Som de viola Pra lembrar do meu sertão Ninguém vive sem paixão Doensinha que não sara Olê, 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 pião Eu sou alucinado por rodeio Me convida que eu vou Olê, 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 pião Eu sou alucinado por rodeio Me convida que eu vou Me convida que eurocino O lé, olê, olê, pensa Vou me convida que eu Eu sou alucinado por rodeio Me convida que eu vou Fez as danças Eu sou alucinado por rodeio Eu sou alucinado por rodeio E eu sou alucinado por rodeio Fui me convida que eu Eu sou alucinado por rodeio O que é o que é o que é?